Falar em 4,5 a essa altura, só porque foi no tempo de Lula, isso não faz o menor sentido. Isso é um assunto extremamente técnico, que tem que ser resolvido com muita responsabilidade, porque está em jogo também o interesse dos consumidores, dos trabalhadores. Quanto maior a taxa de inflação, maior a volatilidade na economia, nos preços, maior a pressão para redução de salário, digamos assim, em termos reais. Então, meta de inflação mais alta, nós já sabemos disso no Brasil. Ela acaba prejudicando, em última análise, os pobres, que são aqueles que não tem como se defender de uma alta continuada e elevada dos preços, que são justamente os grupos que o Lula quer defender.